Olá meus amores, hoje vamos fazer junto um rono por rono. Ao começo de cada frase você põe o seu desejo, a sua intenção. Vamos começar? Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Amém. 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 Amém.